O comando IDE é um importante recurso para o processo de ensino e aprendizagem de Linux. Em todos os capítulos do livro você encontrará práticas que podem ser validadas com este comando, mas é claro que este comando está preparado apenas para as práticas do livro deste curso, e também só para o processo de aprendizado, não sendo indicado para ambientes de produção. O processo de instalação é simples, porém, arquivos serão carregados no computador. Comece carregando o diretório temporário TMP. A instalação é um processo simples, pois já existe um script em Python que facilita. O comando para realizar o download é o comando wget. Lembre-se de utilizar o parâmetro de output com a letra, o, maiúscula. Salve o arquivo de instalação com o nome install.py dentro do diretório temporário. No final da execução confirme o retorno da execução, se tudo deu certo, o código será o número 200. Agora que temos o script de instalação é só executar o comando Python passando como parâmetro o path do arquivo, mas recomenda-se que analise o código do script. O comando Python será executado com privilégio de superusuário. Todo o processo é simples, pois o script faz tudo. Os arquivos foram carregados no diretório, etc., a IED. Trata-se de um executável 64 bits e arquivos de configuração. De qualquer ponto do sistema você pode executar o comando WIDE. Para ejemplificar e confirmar o sucesso de instalação, execute o comando WIDE com o parametro list. Uma lista de atividades deve ser exibida bem como a versão corrente do comando. Ele é um computador de um aplicativo. Para ficar comando é muito burrinho,ittente. Tchau. Ouça.